Por onde começar pra fazer um review de Mario Kart Live Home Circuit? Logo de cara eu tenho que falar, tem que começar pelo começo. Isso é meio óbvio, né? Mas é que eu já comecei a jogar e vocês não vão ter a real noção do que é começar do zero. E pra isso acontecer, eu juntei a fome com a vontade de comer. Eu já tinha o Mario Kart Live Home Circuit do Mario e falei pra vocês que eu queria o do Luigi. Agora tá aqui, o do Luigi. E nós vamos começar a jogar o do Luigi juntos, do zero. Tô aqui com o carrinho do Mario pra vocês verem como ele já foi bastante usado. No vídeo de hoje, nesse review, a gente vai ver como que começa a jogar. Como fazer as pistas. Como são os campeonatos e a gameplay. Quais são os defeitos e as qualidades de Mario Kart Live Home Circuit. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, bora! Aqui vocês veem o início do Mario Kart Live Home Circuit. Não vem nenhum cartucho no jogo. Então, pra você baixar, você vai ter que vir aqui na eShop da Nintendo. E escrever isso aqui, ó. Pra você encontrar o aplicativo, você tem que escrever MK Live. E aí, aparece aqui pra você baixar. Beleza! Então, vamos lá. Saí da eShop. E vamos continuar. Entrando no jogo, do lado do carrinho do Mario Kart, tem esse botão aqui, ó. Do lado. E nós vamos apertar. Quando a gente aperta, ó. Essa luzinha vermelha começa a piscar. E ela já deu certo. Ó, que você vê que transformou em uma luzinha azul. E o pneu, ele dá uma mexidinha. Tudo bem. Aqui vocês veem que eu já ganhei algumas coisas. Porque eu já joguei bastante. Você vê que ela tem umas roupinhas novas, do Mario e tal. Mas, eu não quero jogar nisso aqui. Eu quero jogar junto com vocês do zero. Então, eu vou fechar aqui e vou pegar o Luigi. Que no final é a mesma coisa. Se vocês quiserem ver o unboxing. Eu fiz um unboxing do Mario Kart com o Mario. Esse set do Luigi é igual. A única coisa que muda é que vai ter o kart do Luigi. Talvez eu não tenha mostrado, mas aqui, ó. Nesse compartimento, do lado daquele botão. Que eu falei. Ele levanta e tem onde você pode carregar com um cabo USB-C. E agora, nós vamos de novo para a interface do jogo. Para começar do zero, mas com o Luigi. Para mim, é uma novidade também. Voltando aqui para o suitão da massa. Vamos entrar. Novamente, selecionar a mim. Vamos começar. Ele pede para apertar esse botão da ignição. Vamos apertar. Novamente, a luz vermelha piscando. Já deu um sinal. Essa primeira vez demora um pouquinho mais. Então, ó. Como não deu, eu vou para o próximo. E aí, tem um QR Code. Ele pede para apontar o carrinho do Mario para o QR Code. Deu certo ali, ó. Você está vendo que eu apertei. É que eu estou na tela aqui. Então, eu apontei a câmera do Mario Kart. E agora, ele está fazendo o update do Fireware. Esse download demora uns minutinhos. Depende da sua conexão. Mas, é só na primeira vez que você utiliza. Depois, é rapidinho. Vocês viram do Mario. Ó, já deu. Deu sucesso ali. Já está o carrinho do Luigi. Olha, que coisa interessante. Todos os updates que eu tinha com o Mario, tem com o Luigi agora. Que legal. Mas, vamos deixar o originalzão aqui, né? Então, beleza. Vamos para o próximo. Aqui é o modo Single Player ou modo Multi Player. O modo Multi Player precisa ter outro Switch. Então, vamos jogar o modo Single Player. Olha aqui que vocês estão vendo aí onde eu gravo. Olha só. Deixa eu tirar aqui, ó. É uma câmera mesmo. Então, você pode ver tudo que eu estou vendo. Vou colocar ele na pista. Essa é a pista. Vocês vão ver até que eu vou aparecer depois. Os controles são os mesmos do Mario Kart comum. Olha aqui, passando pelas... E aqui é o lugar onde você inicia. Você vê que se você apertar o X, você vai fazer o seu circuito. Isso é muito interessante. Vou apertar o X aqui e vou colocar como Custom Race. E aí, são três voltas. Deixa eu tirar até a rádio aqui. É no Music. É só dar para colocar o Sunshine. Mas, dá para você escolher as voltas, qual o campeonato. Algo ideal, que eu vou falar já para vocês, é que é melhor você fazer uma pista maior. A primeira vez que eu joguei, eu joguei na sala. Então, eu fiz o circuito um pouquinho maior. Agora, aqui, você vê que é um circuito bem pequeno. Eu fiz uma gravação da pista e também deu jogando. Aí, vocês podem ver a diferença. Vou escolher aqui os 50 cilindradas mesmo. Ah, e por que eu falei que a pista tem que ser um pouco maior? Porque fica mais fácil. Eu fiz uma pista bem pequenininha, como você pode ver nas imagens aí. E aí, não tem muito espaço para você disputar ou jogar os power-ups e tal. Então, vamos lá. Vamos fazer o trajeto. Colocar aqui para criar o curso. E aí, você tem que colocar um, dois, três e quatro. E ele tem, como vou dizer, uma ordem. E tem uma direção também. Tem uma direção para entrar. Eu coloquei uma direção errada e não deu certo. Mas é muito legal você ver. E aí, você vê que ele dá uma sujadinha, aquela tartaruguinha. Dá uma sujadinha nos pneus para realmente você ver o traçado. Os comandos são iguais ao do Mario Kart comum. É o Mario Kart que a gente conhece. Pronto, chegamos. Gravamos o trajeto. Você pode ver o trajeto ou pode gravar de novo. Como você queira. Vou deixar ele assim mesmo. Então, vamos jogar pela primeira vez. Você vê que tem os power-ups. O power-up é no dois, geralmente. Mas você pode mudar. E nós, na próxima vez, eu já vou começar a corrida. Aqui. E vamos lá. Vou apertar o X para a gente começar a corrida. Aí está os inimigos. E vamos lá. Então, você vê que o espaço é muito pequeno para você jogar as coisas. Ou tentar fazer uma ultrapassagem. Eu estou aqui. Ou batilho. Eu estou em terceiro, mas é porque não dá para a gente. Olha, tem uma casca de banana aqui. Eu fiquei em terceiro. Vocês viram aí, né? Porque o trajeto é muito curto. Quando você faz um trajeto maior, ele fica bem mais fácil. Trajeto bem curto. Mas vocês veem que é bem legal. Aqui, passou do 4. Agora, vamos começar a corrida apertando o X. Algo muito legal, porque você vê que é a sua casa mesmo que você está jogando, né? Eu já dei até uma... Ó, jogar o casco vermelho aí, legal. Ah, uma bomba. Jogar a casca de banana aqui em mim, aqui. Olha, e fiquei em primeiro. Ah, que legal. Fiquei em primeiro. Ó, já ganhei aqui com a sirene. Agora não. Mas vocês viram que é muito legal. Por que eu não fiz um trajeto maior? Porque a distância que você tem que estar do suíte e ir para a pista, É uma complicação. Eu tentei utilizar a minha primeira pista. Mas foi difícil, porque a conexão com o suíte não estava dando muito certo. Por isso, eu decidi fazer aqui, onde eu gravo. Aí, a pista ficou menor. Porque o espaço que eu tenho aqui é menor. Lá, eu utilizava um pouquinho da cozinha e um pouco da sala. Mas eu estava utilizando o tablet. Eu não estava utilizando o dock. Para capturar a imagem, eu preciso estar no dock. Por isso que eu fiz toda essa gambiarra aqui. O que eu posso dizer? Vale a pena comprar? É muito divertido. Isso é inegável. Divertido para quem gosta de videogame e para quem não gosta de videogame. As principais qualidades do Mario Kart Live Home Circuit, sem dúvida, é a diversão. É divertido você jogar até o modo single player, exatamente pela realidade aumentada. Multiplayer, eu gostaria muito. E só precisa ter um suíte, porque exatamente eu tenho outro carrinho. Dá para disputar com as pessoas aqui. Ele tem alguns contras. Se você não jogar pelo suíte, você só vê por cima. Vocês podem ver nas imagens que é bem devagar. Você não vê uma coisa assim tão legal. No entanto, quando você vê pela tela, é sensacional. Agora, para quem vê de fora, realmente às vezes fica monótono. Só que eu vou falar para vocês. É muito divertido. É muito sensacional. É uma ideia extraordinária. Eu só gostaria mesmo de ter a sensação de um multiplayer. Mas por motivos óbvios, não vai dar para fazer isso no momento. Mas agora é com você. O que você achou de Mario Kart Live Home Circuit? Me fala aí nos comentários. Ah, e outra coisa. Eu quero saber se você viu o vídeo até aqui. E para isso, você vai comentar. Eu também gosto mais do Luigi. Claro, se você quiser um coraçãozinho. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Quem me segue pelo Instagram ou pelo Twitter, viu muita coisa de Mario Kart Live Home Circuit antes desse vídeo. Então, não perde tempo. Me segue lá. Arroba Vitor e Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.